Perguntei à sociedade A que sorte nos conduz, roube-nos o pão e a luz e a maior parte da fé Não dá direito à miséria, se a terra todo por bobo Santo Deus, se é que existe, tu desce do céu à terra se queres ver um quadro triste Tu deixaste-nos e fugiste da terra que nos consome Que até o pão que a gente come nos lembra a hora da ceia Tanta casa farta e cheia e tanta, tanta gente com fome Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Fui criança, andei descalço, porque a terra me aqueci Eram longos os mil sábios, quando a noite atrobaciam Viram barcos dos países, eu sorria que os sonhei Traziam roupas felizes, as pessoas dos países Nesses barcos ao chegar Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Depois, mais tarde ao perder, por ruas de outras cidades Cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades Saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida Desse instante a aproximar, dos campos do meu lugar A chegada e a partir, pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta pelo mar Pomba branca, pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar Música Música Música